Caralho, pegou fogo no palco, maluco, pegou fogo em tudo, mano Olha ali, ali era o palco, aqui a cabine do DJ Virou tudo senza, mano Mano, o fogo chegou muito perto, mano Da minha barraca, muito, muito perto Vamos ver se alguém mexeu, pá Pô, mexeram, mano Mexeram, velho O louco, mano, tá aberto, velho O que aconteceu aqui, caralho Mano, tá salvo, caralho Só tava aberto aqui, porra Caralho, mano As coisas tão dando ruim Que loucura, irmão Cena de guerra, velho Que louco, mano Tudo aberto Tchau 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 Tchau